Nossa ameaça, assim você mata Você te pega o cara, você te pega a beleza Ai, seu te bebo, ai, ai Se eu te bebo, hein Que salva do mundo na balada A galera começou a dançar E passou uma menina Tomei coragem e comecei a falar Como dizem? Nossa, nossa, assim você me mata Ai, eu te pego, ai, ai, eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, eu te pego, ai, ai, eu te pego